E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tamo aqui com o Block Launcher Como vocês podem ver, o Block Launcher atualizou pra 0.13 E é isso mesmo, e os bugs foram corrigidos, todos os mods estão funcionando Então fica ligado pro canal aí, que vai ter mais um vídeo hoje né pessoal Desculpe, mas eu queria estar dando um aviso mesmo Que bugou, não bugou É, meu money bugou, atualizou, tive que excluir, sei lá o que aconteceu Da 0.12 e o mundo do survival acabou Então, vou ter que começar tudo de novo Mas se você gostou do vídeo, deixa eu olhar O link tá na descrição pra você tá baixando o Block Launcher Pro Isso mesmo, então dê aí seu like, seu favorito E não perca mais um vídeo que teve hoje Perca o vídeo, vê aí o vídeo que não, nossa velho O português tá ruim Não, não, meu Deus Ó, vê o vídeo aí que teve hoje E também, fica ligado aí no canal que vai ter mais um vídeo Que vai ser um mod bem louco mesmo né Então, falou pra vocês e até a próxima Tchau! Tchau!